Gente, as meninas de Poços de Caldas arrebentaram a boca do balão na LIDARP. Foram campeãs da LIDARP no futsal feminino, né? Venceram aí por 2x0, parabéns! E como eu já havia comentado aqui no Bom Dia, volto a falar. Secretaria de Esportes, Prefeitura, vamos valorizar essas meninas aí, ó. Vamos investir mais nessas garotas do nosso futsal feminino, tá? E olha aí, medalha de ouro no peito, alegria estampada no rosto. Muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns a todas as envolvidas aí, que venham mais vitórias. E tem uma entrevista aí, né, Vitão? Vamos ver. Momento de muita emoção, um jogo, gente, eletrizante. Queria agradecer a toda a torcida, a todo mundo da Secretaria de Esportes de Poços que esteve aqui conosco, prestigiando. E agradecer, somos aí as atuais campeãs da LIDARP. Muito obrigada a todo mundo. Que legal, parabéns aí, tá? Meninas, podem contar com a gente, tá? Competições, quando precisar de alguma coisa também, para arrecadar recurso para viagem. A gente vai divulgar aqui. O certo seria, né, parceiros contribuírem, Secretaria de Esportes ajudar mais, valorizar mais essas meninas aqui do nosso futsal feminino. Então, parabéns para vocês, tá? Muito bacana, troféu merecido. Jogaram demais, né, e fizeram a diferença aí.